Já estamos de volta e as empresas aéreas têm até 10 dias para apresentar um plano para o setor. A questão principal é o preço das passagens. É isso mesmo, Ana. E o governo defende a ideia de que essa redução é possível por causa da queda do valor do querosene de aviação. Vamos conferir aí na reportagem. Haroldo é advogado e conta que está sempre viajando por conta do trabalho. Além disso, pelo menos duas vezes por ano, ele gosta de sair de férias com a família. Mas o preço das passagens aéreas tem feito ele pensar duas vezes. Fazer muita conta, não cair no conto dessas empresas que vêm de facilidade e depois não entregam. Então, de fato, é ter muito cuidado e planejar bem as compras. O preço médio das tarifas foi de R$ 649,17 em agosto, maior valor desde 2009, quando o bilhete custou, em média, R$ 742,89, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil. Além de impactar no bolso dos consumidores, a alta de preços teve influência no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador que é a inflação oficial do Brasil. Em outubro, o preço das passagens aéreas registrou um aumento de 23,7%, pressionando a inflação do mês, que avançou 0,24%, segundo dados do IBGE. E com o final de ano chegando, a gente já sabe. Aumenta a procura por passagens aéreas e a movimentação em aeroportos. Por isso, o governo federal quer conversar com as companhias aéreas para entender o custo das passagens. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu na última terça-feira com representantes das principais empresas do setor. Segundo o ministro, a ideia é encontrar soluções para baratear o preço dos bilhetes. Após a reunião, as empresas aéreas se comprometeram a apresentar um plano de redução dos valores das passagens a curto prazo. O que a gente está fazendo é dialogando, é buscando alternativas, é tentando fazer um trabalho de convencimento com as companhias aéreas da importância de poder baixar o preço das passagens no Brasil. Em alguns casos, é verdade, a gente compra passagem a 200, 300, 400 reais em alguns trechos, mas tem outros que saíram de 1.500 reais para quase 3.500, 4.000 reais, que são injustificados. Então, é essa pauta que a gente está priorizando e a gente espera que verdadeiramente a gente construa uma proposta coletiva que, ao final, fortaleça a população brasileira.